Segundo, vamos acusar com você garotos Esta noite ensine o bingo e eu sei que vão chegar Talvez a minha mãe velha é minha, prenda aí os meus piás Com meu pano jogar truco na sombra de uma figueira Tão distante da campanha não posso mais aguentar Vou rever os meus amigos, tomar um trago lá na venda Mandar a solda de embora eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar As coisas simples da vida, um gaúcho nunca esquece Quando estou longe do campo é que meu peito padece Hoje eu volto pra querência, minha terra abençoada Só assim a alegria imundece as minhas mágoas Quando chegar na porteira, se a família me avistar Quero então gritar bem alto, eu tô voltando pra ficar Canta aí, gravata aí Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar